Eu sou o deus do joguinho Não, para, 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 para Tô falando sério, para, vou pegar o wi-fi, mano Para o que? Para, para Tô falando sério, para, vou ficar bravo Vai o que? Vou ficar bravo, eu vou trocar a cena aí, né? Você vai desligar o meu estrinho? Eu vou Tem certeza? Para Para Olha isso, quanto pontinho Quanto pontinho de graça Beleza, cara Você jogou aonde, filho? Deu tapa com quem já? Nossa, o cara não morreu ali Meu Deus De graça mesmo, de graça Tá, cadê o segundo, mano? Meu alvo é o segundo agora Ah, vocês não estão se circulando Vou ter que circular os dois, mano Você tá tensa aí Boa, boa, boa Você vai morrer para a cobrinha? Não, nunca morro Nunca morrendo, né? Você tá muito grande, velho Para, fecha esse negócio, tô falando sério Tô falando sério, para Então o que você tá agredando? Para, para Tô nervoso, tá fazendo operação errado Tô falando sério, para Boa Nossa Senhora Eu tô com 30, quase 30 mil de ponto Meu Deus do céu Ai, meu Deus Não, 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 não Fim do mapa 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 não Vão para lá Vão para lá Vão para lá Meu Deus, eu tô muito grande Meu pai amado Eu tô muito gigante Nossa Senhora Eu tenho que matar esse segundo, velho Nossa, você morreu por esse cotoco de gente, velho Nossa Senhora Eu vou lá no meio tirar uma pilha Ele é meu amiguinho, senhor Eu vou lá no meio tirar uma pilha Para, Luiz Não, é o que, sabe o que é laguã com velhinha Isso aí, deixa os pontinhos para mim mesmo Deixa os pontinhos Deixa os pontinhos Arrega mesmo Arrega mesmo Meu Deus, eu tô com 30 mil pontos, Luiz Para, Luiz Vai muito mal Hã? Tá dizendo que eu tô muito grito Vamos ver quebrar essa sua barba Para Eu não sou do tamanho desse cara aqui Eu vou ter que matar ele Tem que matar ele Ele pode chegar em mim Ele pode ser meu adversário Tem que ser o mestre dele Tchau, galera Nossa, matei um cara assim Dentro de tentado Calma, porque eu tô junto Meu Deus Ah, mas estão brincando de circular Vamos brincar de circular Colamos E aí, filhos? E aí, filhos? E aí, filhos? A gente vai ficar nessa, galera? Um já aceitou a morte Beleza Beleza Só aceita, cara Só aceita Mano, a gente vai ficar nessa? Ele tá ligado, né? Eu tenho o dia inteiro, mano Eu tenho o dia inteiro Eu fico aqui o dia inteiro Se precisar Vai, filho A gente só se mata Eu vou deixar até travado O mouse daqui a pouco Caraca, mano Caraca, mano Ele não vai aceitar a morte dele Ele não vai aceitar a morte dele Ele vai fechar Ele não vai aceitar a morte dele Só outro tarik já morreu Outro quê? Outro tarik já morreu Outro tarik Outro tarik já morreu também Beleza Pelo menos ele morreu também Pelo menos eu levei junto Pelo menos eu levei ele junto